É oficial! Começou a Copa do Mundo, moleque! Finalmente! E o nosso desafio aqui da Copa do Mundo não acabou ainda. Hoje, vamos ir para o grupo C, que tem Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Arábia, Ar... Falei tudo errado. Cê entendeu? Arábia Saudita. Então, qual é a do objetivo? Pegar aí jogadores dessas seleções. Quando não aparece, aí é livre. Pega quem der aqui e o que for melhor, sei lá, manos. Só deixa o like, porque o clima de Copa é real, família. E quinta-feira tem o jogo do Brasil, hein? Só vamos. E para começar, já temos um mexicano safado aqui, né? Safado eu digo porque tinha um Jairzinho aqui, mano. Putz, olha só. Ai, Jairzinho. Falando em grupo C, quem vocês acham que passa aí? Acho que é Argentina e México, né? Ó, Polônia pode também levar, né? Tem a Polônia que numa dessa consegue passar. Talvez Argentina e Polônia ou Argentina e México. Eu estou mais para Argentina e México. O que vocês acham? Aqui não temos ninguém, mas temos o Nakatinha e vamos de Nakata, né? Pô, será que não vai vir o Messi hoje? Mano, o Messi ia encaixar perfeito nesse desafio. Ó, Polônia. Zen Linsk apareceu aqui, vai ser ele. É o homem, não tem jeito. Poderia também aparecer o Lewandowski, né, família? Lewandowski seria... Uh, uuuh, o Arábia Saudita, sim, eu gosto. O Ayoran. Ai, au... Pera, o nome dele é complicado, mano. Au-Oiaran. Au-Oiaran. A... Dá um trava-língua esse nome. Au-Oiaran. Agora que foi. Agora foi, agora foi. Ô, perfeito, né, mano? Encaixou. Show de bola. Seguimos aqui. O Haaland vai para a Copa. Não vai para a Copa, mas vai para o nosso time, né? Inglaterra, França, França, Alemanha. Bom, aqui eu vou pegar o Haaland, já que não tem seleções do Grupo C. E agora o outro volante. Poderia vir um... Hum... Nada que me agrade, na verdade, né? Cara, nesse caso... Vou pegar o Phillips. Vai fechar ali um pouquinho com o Manchester City. Não tem nada a ver os caras ali, mas enfim, né? Não vai dar para tirar todos os jogadores do Grupo C. Então a gente vai ter que preencher do jeito que dá. Não veio ninguém na Argentina ainda, cara. Isso é inacreditável, Doni. Pô, manda um argentino para a gente. É, galera da Argentina, velho. Estão esperançosos em conquistar o título? Ó, temos aqui Montenegro, Alemanha, Brasil. Dá-lhe, Brasil. Aqui da Colômbia. E também Holanda aqui, velho. Então vou pegar o Córdoba, né? Nenhuma seleção de novo. A gente já tirou México, Arábia Saudita e Polônia. Falta um argentino aqui para, mano, entrar junto com essa galera, tá ligado? Já temos um de cada praticamente. Brasil, Ucrânia, Escócia... Alex Telles quer Brasil de novo. Vou pegar o Tierney aqui. Estou acreditando que vai vir um argentino sabe aonde? No gol. Ah, veio agora. Pronto. Esquece, esquece. Montiel. Então temos um representante de cada seleção. O Montiel da Argentina. O Herrera do México. Temos aqui o Ayoran. Nossa, falei direitinho agora, hein? Da Arábia Saudita e o Zienlinski da Polônia. Vamos de goleiro. Vai vir um argentino de novo. Nah, 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 nah. Pensei que ia vir um argentino goleiro lá da Premier League, o Martinez. É, vou pegar o Alex Ramiro aqui, velho. Então temos o nosso time titular. Até que está um time legal, né, mano? Mas eu esperava um pouquinho mais. Vamos torcer para o banco de reserva melhorar. Mais um argentino. Toma. Temos um argentino. É, vou pegar o homem aqui. Marinelli. Mas esse me quebrou no meio, né, Marinelli? Por enquanto deixo o Alex Ramiro ali. Olha só mais um jogador da Polônia. Tá o Frankowski. O Frankowski é da hora. Esquece. Vai entrar ali mesmo fora de posição. Não tem jeito. Vou botar o goleiro argentino também. Tá? É que eu estou com a esperança de aparecer o goleiro melhor aí. Um Oxô poderia vir aqui. Mas vai ser difícil. Velho. Vou pegar aqui o zagueirão. Quem temos aqui? Roldando os Estados Unidos. Olha o Lungber. Masrauí. Também é bom. Fernando, brasileiro. E a Espanha aqui, né? Cara, o Lungber seria bem interessante. Bem interessante mesmo. Então, eu vou pegar ele. Nossa Senhora. Aqui foi bom. Nossa. Dá para escolher aqui de tanta gente boa. Tanta gente boa. Cara, não tem ninguém do grupo, né? Não tem ninguém do grupo C. Eu acho que eu vou pegar o Gavou aqui, hein? É, mas vamos de Gavouzinho aqui, velho. Vou pegar... Abdi Pelé também pede passagem, né? Também tem ele. Poxa. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem 4 barra 4. Deixa eu ver o Gavouzinho aqui. Tem 4 barra 4 também, né? O Gavou tem mais finalização, perde no passe, perde na condução. Tem mais físico. Eu acho que eu vou pegar ele. Desculpa, Abdi Pelé. Nem sempre você vai ganhar. A gente vai tirar o Nakatinha. Seguimos. 100 jogadores do grupo C aqui. Vou pegar o maior overall. Cara, poderia aparecer o Messi, né? Ia ser tipo assim, ó. Cerejinho. Uh! Que coisa malinda, família. Ah! E deu bom. De bala, né? Vou tirar até o nosso grande Haaland. Vai pro banco. De bala já dominou lá na frente. Boa demais. Aqui não temos ninguém do grupo. Então eu vou pegar o maior overall e seguimos. Eu acho que o Messi não vai aparecer, mano. Eu lembro que tinha uma época no draft que o Messi vinha sempre. Tipo, tinha Messi de qualquer jeito. Caraca, mais um da Polônia. Oxi. Peraí, peraí, peraí. O cara do Barça vaza. Vazou ali o cara do Barça. A Polônia tá dominando, hein? A Polônia tá dominando. Uh! Mais um argentino. Toma. Pérez. Aí quem vai sair fora é o Phillips. Eu vou botar até o goleiro argentino já, ó. Cara, o México no fim que se deu mal aqui, hein? Só tem um representante. Se eu não passei por cima, não vi. Árabe Saudita também. Tem umzinho só. É, detalhes. Estamos na finaleira. Opa! Olha quem apareceu! Messi! Perfeito, maluco! De tanto eu pedi, ele apareceu, velho. Ah, vem pra cá, Messi. Não, 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 não. Esquece. Agora o problema é esse aqui, ó. Eu vou ter que tirar. O Messi vai ter que jogar aqui, mano. Ele vai ter que jogar de meio campo ofensivo. Deixa eu ver se ele tem essa posição aqui. Pior que não, né? Mas poderia botar, hein, FIFA? Pô, o Messizinho arma também bem o jogo, pô. É, o cara sabe o que faz com a bola. Cara, mais um Heroes absurdo. Que isso, mano? O Kocha. Vou pegar ele, já que não tem ninguém no grupo aqui, né? Então vai ser o homem mesmo. Mano, o que a gente tem de meio campo ofensivo bom não está no papel. Porque, olha só, Govou, ou Gavou, sei lá. O Kocha, Haaland, Nakata. O Haaland nem é, né? Mas, enfim. O Kocha, Nakata, Lundberg e o francesão que eu estou aqui, ó. O Govouzão. Ficou bom isso aqui, mano. Ficou bom, hein? Na moral. É, o cara que está destuando é o Zenliski. Perto dos meio campo bom que a gente tem. Mas a gente troca ele depois, tá? Ó, um argentino. Dois argentinos. Aí tem ainda a Polônia e a Arábia Saudita. Argentino. Mexicano. Argentino. Polônia. Polônia. A Argentina faltou só um zagueiro, família. Era um zagueiro aí das seleções do Grupo C. A gente fechava um time titular inteiro. Ia ser, tipo, incrível, tá? Vamos pegar o treinador. Opa, tem até a Argentina aqui, ó. Esquece. Vai ser ele, mano. Argentino controlando a galera do Grupo C. E aí temos Messi, o Kocha e Córdoba de destaque. Nossa, o entrosamento ficou horrível, né? Seis heróis. Veio muito herói. Tipo, veio muito. E vamos para o jogo sofrer. Caraca, o bicho também tá cheio de jogador bom ali, mano. Vambora, né, gente? Vambora, hein? Bora de balinha. Segue lá a pelota, então? Ih, o cara vai desistir, mano. Vai desistir, vai desistir. Ele... Não faz isso, filho. Mano, não faz isso, velho. Não desiste assim. Por quê? Eu vou para a segunda partida aí, velho. Nossa senhora, eu vou para a segunda partida. A segunda partida sempre é a mais difícil. É mais difícil que até que a terceira e a final. Sério, a segunda partida para mim é a pior de todas no draft. Ai, lasqueira. Então vamos lá, já de cara para a segunda partida. É, agora vamos sofrer. Então tá, né, mano? Boa, bota na frente aí, Pérez. Boa. Ai. Quase que deu bom aqui já. Tem que pegar ele. Ih, ficou para trás. Nossa, olha o gol que a gente tomou quase. Quase que a gente tomou um gol muito, muito, muito feioso. Quem é esse aqui? É o Zinlinski. Bora. É ele, mano. É ele. É ele. O que eu fiz, mano? Eu errei tudo e quase deu certo, mano. Boa jogada. Vai, Messi. Ai. Ah, não. Ah, não, mano. Não. Nossa senhora, mano. Ó, escandeiozinho para a gente. Bora lá, Messi. Capricha para a gente. Nossa, que golaço, velho. Quem foi? Córdoba. O único cara que não é da seleção, das seleções do grupo C. Impressionante. O único. Ele vai lá e broca esse golaço. Vai passar aqui. Isso. Vai, Messi. Tava sem espaço, quase não fazia o gol ainda, mano. Mas é danado esse Messi. Quem sabe mais uma daquela, hein. Seria lindo. Vai, Messi. Não consegui selecionar o Messi de jeito nenhum, mano. Henrique perou. Lá vai o Messizinho. Aquela batida. Ó. Mano, uma apelação o Córdoba ali, hein. Ó o Messi. Deu uma cavadinha linda. Faz o gol. Tá impedido, não? Tá nada. Tá lá dentro. Mano, o passe do Messi foi na medida. E eu acabei de botar esse cara aí. Acabei de botar esse cara. Ele entrou e... Gol. Zelisky pegou o banco. Foi mal, Zelisky. Mas esse cara aí não podia ficar no banco. Cuidar, tem que cuidar. Ai. Boa, meu goleiro. Se manda a Herrera. Usa a meta. Faz o gol. De bala. Ai, de bala tentou humilhar. Nossa. Mano, como é que o cara... Vai, tira daí. Não. Nossa, meu goleiro tá demais, mano. Fala desse goleiro argentino agora. Tá pegando tudo. Ó o Messi, que bolão. Ai. Que golaço, Gubu. Que golaço, Gubu. Que isso, Gubu. Mano, o toquezinho que ele deu foi lindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Olha. A gente tá jogando bem. Mas o nosso goleiro também tá salvando, hein, família. E eu falei mal do goleiro da Argentina, pô. Tá catando tudo, velho. Poderia estar uns 3x1, vai. Vai, faz o gol agora, filho. Pronto, tá aí. Toma, de presente pra ele, tá? Foi de propósito. Mentira, eu tô aqui errado, mano. Droga, velho. Que droga. Era pra ter saído por cima. Eu fui sair por baixo confiando que ia dar certo o passo. Olha o presente, então. Mano, opa. Sai fora. Se eu perder esse jogo, mano, vai ficar muito pistola. Porque eu dei um gol pro cara, mano. Rapaz do céu, mano. O time dele tá botando uma pressão agora que o meu time não consegue sair jogando. Sem zoeira, mano. Tá dando tudo certo pra ele. Eu não deveria ter tomado aquele gol. Não deveria ter tomado aquele gol. Tá dando tudo certo pra ele. Bota, bota na frente. Vai, sim, mano. Sim, mano. Isso. Faz o cruzamento. Vai, faz o gol, faz o gol. Ai. Pra trás. Messi. Olha aqui o jogo, mano. Boa, Messi. Uuuu. Toma, goleiro. Goleiro mão de alface, mano. Pera aí. Será que ele vai desistir? Acho que não. Tá mexendo no time. Mano, inacreditável. Inacreditável, velho. Oxi, botou na frente. Ah, tomamos mais um. A zaga agora abriu ali, velho. Agora a zaga abriu. E o Gugu vai fazendo a festa dos dois lados, né? Vai fazendo a festa dos dois lados, cara. Boa jogada. Tem ninguém na área, mano. Olha lá. Vai, Messi. Já pensou? Lá vai o Messi. Pegou o goleiro. Não, velho. Ia ser um baita golaço. Acabou. O que era doce? 4x2. O time deu certo. O nosso goleiro pegou bem também. E é isso, mano. Seleção. As seleções aí do Grupo C funcionaram. Tudo bem que os gols foram todos os jogadores que não estão no Grupo C. Ah, não. Teve um. Teve um argentino ali que fez o gol. Mas o resto foi o gol do Guguol. E o outro foi o... Esqueci o nome lá do primeiro. O cara que estava no meio campo, mano. Esqueci. Vou ouvir agora. Do Córdoba. Do Córdoba. Agora eu ouvi aqui. Córdoba, Pérez e dois. O Guguol. É isso, rapaziada. Deu certo. Espero que vocês tenham curtido. Copa do Mundo, mano. Estamos no clima de Copa do Mundo. Só vamos. Tamo junto. E até o próximo vídeo.